E aí gente, já tá me soando em você, vai conversar Véli cuida, véli cuida, cuida Véli cuida, cuida, cuida Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite gente Vai começar a se ver se é uma inferno, yeah Só quem sabe vai contar comigo bem ao prazer Eu quero ouvir, bem Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você Meu coração tava sofrendo E não parava de doer, bem Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale, quem não vale é você E agora, e agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar A minha banda vai parar e o open house vai cantar Eu quero ouvir você Amor não te quer Enquanto tu errou O teu amigo Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida, cuida, cuida Muito melhor que você É pra sofrer demais É pra deixar o coração Por que tá reagindo meus stories Comprando explicações que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando Que eu faço que é verdade Que não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar Igual ele ter ciúme aí tomando rouba Eu não tenho direito de porra nenhuma Se não aguenta E o meu cheiro dando voca Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu cheiro dando voca Para de me assistir Deixa de me seguir Vai lascar o coração Vem a cama do seu paletão Deixa mais sucesso Relaxamento, vale, perdão, diz Vem! Já tô arrumada pra sair Outra sexta-feira Aqui fiz o costume Que tô feliz Sentir O copo de bebida Maquiagem Tua mulher infeliz E os histórios que supostamente Tô louco a alguém Vem assinar do crime Que eu nem cometi A verdade É que só a garrafa usa a minha boca Eu não consigo me desfim com o outro E depois de você ninguém me viu Sem roupa A verdade É que não aceito a pena que resolva É impossível ser de outra pessoa Até tentei te arrancar de mim Famosa Mas isso não foi a melhor escolha Vem! Oh, 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 oh Especial Marie Fernande É bom lascar com tudo Oh, 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 oh O corpo de bebida, maquiagem, uma mulher infeliz E os histórios que supostamente não comem É assinado o crime que eu nem cometi A verdade é que só agarra com a luz da minha boca Eu não consigo me desfixar como outro E depois de você ninguém me viu sem roupa A verdade é impossível ser de outra pessoa Até pensei em te arrancar de mim a moça Mas isso não foi a melhor escolha É mais uma, vai do irmão Oh, mais irmão Já tá em São Paulo, em Rosé Especial Mário Fernandes É a trampa do seu parentel, bebê Que sabe quanto assim, bebê Não, não vai ficar assim Pode ter certeza Seu sofrimento vai dobrar Seixo bebê Não olhe meus histórios que eu vou tá bebendo Com zero aparência de quem tá sofrer E se for sair, vou pra outro forró Eu quero me gerar com tudo assim Vai doer mais Vai doer mais Ai, bebê Vai doer mais Se dói uma imagem de pessoa, né Vai doer mais Vai doer mais Quando me ver beijando Vai doer mais Vai doer mais Se dói uma imagem de pessoa, né Maravilhosa É a piopa Vai lascar o coração, bebê Especial Mário Fernandes É mais uma que é sucesso Vamos embora Lá eu vou tentar comigo Vem Você é pronato agora É um erro me ligar Pra errar de novo Se eu aperto o verde Meu coração não vê Já era Mas como é que não é Se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Você na cama, você não faz amor Tá bom, tô indo, eu já perdi Você não vale bem Você não vai Você não vai Você que vale bem É verdade Sim, é você que chama Você não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama Antes de você piscar Essa roupa já vai tá descendo Antes de você piscar É mais uma, Jovem U Eu dedico essa música pra você que tá apaixonado Eu dedico essa música pro meu grande amor Tá ali, eu te amo, minha vida Vamos juntos sempre Que sabe, canta A gente ainda A gente ainda A gente ainda Mas tempo nunca significou Nada com a do desenho Bora, oi! É que contigo Tô bom que vivo E mesmo sendo simples e inesquecível Eu passo, mano, se já vejo no futuro O teu mesmo cena Cara Maria Que eu procuro Duvido o meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparado pra teu caminhar de papo Você Tô preparado pra construir Uma vida do seu lado Eu te amo Te amo Tô preparado pra mim Mando meu orgulho Quando a gente briga E se for crescendo Tô de força a mudar Quero te amo E pra sempre vou te amar Especial ali Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Fácil, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada Vamos ver Me conhece primeiro Eu não tô sempre o senhor Mas eu confesso que bem lá no fundo Eu tô quase cedeiro Mas a minha vontade Só tá perfeito Pro medo Me fala se vale a pena Faz-me se beijar agora Ou é você só um esquema Que cê dá uns meses e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Eu quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala se vale a pena 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 Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Me conhece primeiro Que cê dá um esquema Que cê dá uns meses e depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Eu quero estar aqui de novo Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Se é open house Me fala se vale a pena Você acreditou no que você criou E sobreviver A glória por aqui Não vou passei no ano Se eu me adoro Você foi incapaz De me estender a mão Não quis tentar salvar A nossa relação E agora diz que quero voltar E eu nem vou te encontrar E eu nem vou te encontrar Pra você aprender Que isso aqui Não é palhaçada Quem sabe quanto Cê tá pensando Que eu sou sua rapariga Depois que me abandona Beijar de lado Quer beijar A miséria Cê tá pensando Que eu sou sua rapariga E eu sou sua porra Depois que me abandona Deixar de lado Quer beijar A minha boca Percura outra Pra tropa do seu farinha É mais uma bebida Especial Malefra De onde Aí Só quem sabe vai que lê comigo assim, ó Ê Como tá sua primeira noite de solteiro? Se alguém te pedir um beijo, será que você vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Conselho a aparência de quem terminou Faço um favor Volta pra casa sem batom na roupa Sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular Se o mal intencionado Vou oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Vou te suar a liga, se botar em pilha Te empurrar a bebida pra me esquecer de vez Recusa os canais, recusa os respeita Respeita, seu ex Como tá tua primeira noite de solteiro Se alguém te pedir um beijo, será que você vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Conselho a aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa sem batom na roupa Sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular Se o mal intencionado Vou oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Ou se suas amigas te botarem pilha Te empurrar a bebida pra me esquecer de vez Recusa os canais, recusa os beijos Respeita, seu ex Eu acho que é o coração bebê Já também sou penhose Especial para infernânios Vamos, senhor Vamos, chama mais uma Chama Demais Atenção, meninas Chega o momento todo especial de todo meu coração Que eu dedico essa música Pra todas as mulheres fodas de Manaus Pra todas as mulheres que quando sentem algo do coração de verdade Ela nunca erra Pra todas as mulheres Que tem uma intuição foda Se as mulheres de intuição foda Vai cantar comigo assim, ó A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade hoje em dia Sai da minha vida e vou passar Meu novo amor Oh, sou vocês! Obrigado, gente Tamo junto Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter Vai, me troca Deita em outra boca Só pra ver que eu sou uma chota Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou Eu sou o quê? A mulher machada do planeta Que eu sou A mulher machada do planeta Obrigado, obrigada, obrigada, gente Esse foi especial Mari Fernandes Faz barulho, aê Banda A tropa A mulher machada do planeta E a mulher machada do planeta A mulher machada do planeta Obrigado.